E aí, pessoal, quem falou pinguinha, é isso? Descendo também a super resolução do monitor, pra ver como é que fica, usando o DSR aqui. Pra ver se eu consigo gravar em 1080. Mas eu vim aqui falar pra vocês que sim, nós estamos tendo uns problemas no servidor. Quem puder estar doando, eu vou deixando aí o meu Pix, pra quem puder dar um apoio aí pra aumentar o CPU do servidor e memória RAM. Então, basicamente, eu não pensei que vocês iam jogar tanto a ponto de mandarem o meu servidor à merda. Atualmente, fazendo backup aqui do mapa, estamos com quase 8 GB de mapa já. E não para de crescer. Eu tô muito feliz com vocês jogando, mas... Temos que atualizar o servidor. Infelizmente, estamos chegando num limite... Não pensei que ia acontecer. É muito mesmo. O CPU atual que nós estamos utilizando é um Core 2 do E8400. Porém, ele já não tá mais aguentando. A quantidade de players jogando 24 barra 7. Estão chegando a limites. Então, vocês podem ver até aqui. Como é que tá o CPU pra só fazer backup. De tão grande que tá o mapa. Então, quem puder aí estar ajudando, dando aí um apoio no servidor. Meu PIX tá na descrição. Vocês podem tá doando. Na verdade, eu tava agitando o PicPay. Porque o PicPay eu tenho mais controle de quem doa e quem não doa. Mas é isso aí, pessoal. Eles conseguiram fazer o servidor chegar no seu limite. Então, agradeço aí a todo mundo que tá jogando. Nós vamos tentar ver se a gente consegue o dinheiro. Mas quem puder tá ajudando, o PicPay vai tá na descrição. E é isso aí, pessoal. Valeu a todo mundo e... Vamos ver o que a gente faz, né? Porque chegamos aí em algo que eu nunca pensei que ia chegar. Mandar um servidor inteiro na sobrecarga. É isso aí, pessoal.